E companheiros e companheiras, boa tarde gente! Não só no Brasil se realizam lutas, imobilizações e atos no 1º de maio. O 1º de maio é o dia internacional de luta dos trabalhadores. E eu queria aqui iniciar fazendo uma saudação aos valorosos e combativos trabalhadores da Argentina que ontem protagonizaram uma grande greve geral contra o governo do Macri. A Argentina, aliás, que mantém no cárcere o companheiro Daniel Ruiz que está preso desde o final do ano passado porque estava combatendo a mesma reforma da Previdência que nós combatemos aqui. Queremos saudar também os coletes amarelos da França que estão protagonizando uma verdadeira revolução todos os sábados e hoje, no 1º de maio, também estão nas ruas contra o capitalismo francês. No Brasil, os trabalhadores também estão em luta como os trabalhadores da Ford que fizeram greve, que fizeram mobilizações contra a venda da fábrica, contra a entrega da fábrica pela Ford. No Brasil, os metroviários também estão em mobilização e prometem parar no próximo período. O funcionalismo municipal aqui na cidade de São Paulo também enfrentou o prefeito e mostrou a sua coragem e a sua combatividade. Enquanto isso, o governo está falando que para salvar o país é preciso fazer uma reforma da Previdência. Isso é um verdadeiro fake news. Isso é uma verdadeira mentira. Porque o Brasil não precisa de reforma nenhuma e nem reformar essa reforma. O Brasil precisa é que esses governantes tomem vergonha na cara e cobrem os detedores. Parem de pagar a dívida pública. Parem de entregar dinheiro para os banqueiros que ele tirar a sua aposentadoria, tirar a sua pensão, tirar o futuro dos seus filhos para poder entregar os banqueiros, os grandes capitalistas. Não permita que isso aconteça. Por isso, nós dizemos que essa reforma não pode ser reformada. Não tem nada de bom nela. E não tem negociação possível com essa reforma. Nós precisamos é derrotar essa reforma, é derrotar os seus autores, enfrentar o Congresso Nacional, colocar a cara desse deputado safado que vão querer aprovar essa reforma em todos os postos, ampliar a nossa mobilização. Por isso, companheiros, para terminar, no dia de hoje, a gente está dando um grande passo com a convocação da greve geral. Greve geral para o dia 14 de junho. Mas é preciso agora, mais do que isso, é preciso levar a greve geral para a base. Você que está aqui, do sindicato, você que está aqui, dos movimentos sociais, vamos organizar a Assembleia, vamos ampliar o aposentado, vamos colocar nas nossas mãos, nas mãos do sindicato, nas mãos da organização de base, essa greve geral. Vamos acontecer igual outras vezes. com a UFG, vamos ampliar o sucesso da greve do dia 28 de abril do ano passado e proibiu e não permitiu a reforma da presidência. Por isso, companheiros, vamos ter fim nessa luta. 20 de 1º de maio, abaixa a reforma da presidência como a greve geral no dia 14 de junho e no dia 15 de maio, no dia nacional de luta e progresso. Vamos fazer a reforma da marcha.